Meu nome é Jucinara, Jucinara Lima, tenho 26 anos e sou fotógrafa, desde 2016, fotografando a Vars. A gente está na Coab Taipos, né? Esse campo aqui é o campo Coab Taipos. E aqui tudo começou, né? Eu tenho um time que é dos meninos que eu, enfim, peguei o maior apego a eles e foi onde tudo começou. E foi nesse campo aqui, no Terrão. Eu começava a fotografar eles com a Cybershot, né? Que eu falei pra você. E foi aqui que tudo começou. Eu usava outro logo, né? Eu usava só meu nome nas fotos. E aí foi quando, enfim, aí eu engravidei da minha filha mais nova. Aí tive um estalo e meu marido falou, pô, por que você não cria uma página só pra você postar isso? Porque eu ficava muito bagunçada eu postando só Facebook e minhas coisas pessoais e o que eu fazia na Vars. E aí ele falou, vai ser legal. Aí foi quando eu criei e agora em março faz um ano. Hoje eu na Vars. Primeiro de tudo, eu ia com esse time, né? Que é o Monte Azul. Então aí eu ia com essa Cybershot e aí não tinha profissional. Falei, pô, legal, é isso que eu quero. Preciso comprar uma máquina melhor, que vai atender minhas necessidades pra eu conseguir, né? Desenvolver um trabalho melhor. Já fotografava porque eu já tinha feito o curso, me profissionalizado na área, só que eu fazia trabalhos... Enfim, festa, ensaio, entendeu? Ainda não tinha chegado no lado esportivo. Aí, beleza. Aí comecei, comprei minha câmera. Aí comecei a testar. Aí fui, fui. Lógico que o resultado de quando eu comecei não é igual hoje. De hoje não vai ser igual daqui a três anos. A gente vai sempre melhorando e aprimorando, né? E vendo onde tá errando e vai arrumando. Não tem essa de você já ser profissional 100%. A gente sempre tá melhorando. O Trilha, o Trilha é um... Nossa, cara. Ó, antes mesmo de eu ter meus equipamentos, eu já pesquisava no Facebook, sabe? Eu já via as fotos deles, assim, do Trilha, do Baruki. Enfim, aí eu olhava e falava, nossa, meu, eu quero isso. É isso que eu quero, você é doido, eu quero chegar, fazer umas fotos da hora dessa. Nossa, e aí peguei amor e falei, é isso. É isso que eu quero. Tem dado certo. Tem dado certo, graças a Deus. Eu queria te perguntar assim, como que é ser mulher num ambiente tão masculino? É. É diferente, né? Porque, realmente, é 90% masculino. Mas eu acho que vai muito de gosto. Eu entendo que tem mulher que não gosta e a gente tem que respeitar, não gosta. Então, mas eu gosto, sempre gostei de futebol, sempre fui para o estádio, nossa, caravana. Eu curto o ambiente, curto a loucura que é, a emoção que é. Então, se eu curto, aí eu falei, não, é isso que eu quero e vamos que vamos. Mas, assim... Preconceito nunca, respeito de bola. Até hoje, nunca. Nunca tive problema nenhum, onde eu chego. Pelo contrário, sou muito bem recebida, muito bem tratada. É show de bola. Já foi mais meus trabalhos de festa e... Se eu pudesse equilibrar hoje, digamos que é 60% varsas e 40% festas. Enfim. Eu equilibro também, porque eu tenho duas filhas, né? Então, eu dedico meu tempo a elas e posso trabalhar também, porque os trabalhos é mais finais de semana, né? Então, eu consigo equilibrar essas duas partes. Claro que eu poderia ter um segundo trabalho, ganhar mais, mas eu prefiro reservar esse tempo e me dedicar para as minhas duas pequenas. E é isso. Então, agora é o Instagram, né? Foi assim, 13 de março, criei a página e criei o Instagram. Aí, conforme eu... É incrível, porque conforme eu vou fazendo os trabalhos em cada campo, aí vai. Aí vai expandindo, aí vai chegando mais seguidor, mais seguidor. Aí vem fulano me chamando no message. Ah, tal, mas e quanto você cobra isso e aquilo? E... Ah, mas quanto que é? Nossa, depois que eu fui para os campos, assim, sabe? Zona Sul, onde é Copa Maior, onde tem um número maior de times, de times mais conhecidos, que são mais antigos na Várzea, tá expandindo. Cada dia crescendo mais e graças a Deus, é isso. E você tá assim, na cidade toda? Ah, com fé em Deus. Tô, não aonde me chamar, tô indo. Hoje em dia, é muito bem organizado. Que nem essa Copa Pioneer que eu fui fotografar, você vê assim, a organização é total, é total. É tudo bem organizado, é tudo bem estipulado, tem regra, é tudo certinho, sabe? E é bacana isso daí. Meu, a Várzea, quem não gosta? É muito difícil não achar alguém que não gosta. É que chama atenção, também acho, né? Na onde eu vou, eu vou com a minha, que foi uma parceria com a Uniex, né? Que, graças a Deus, deu certo e eu consegui também o meu uniforme de trampo, né? Porque eu também acho isso, é visual, né? Porque você vai olhar e vai falar, pô, quem é essa mina? Ah, deixa eu ver. É que nem muitos chegam no campo, ah, tá, mas e suas fotos? Na onde que eu consigo ver aqui, ó? Juna Várzea, já era, ele vê aqui, lê, pronto, já sei, já sei como que é o logo dela, vou procurar lá no Instagram, vou saber que é ela. Então eu acho, assim, que influencia muito e por isso que os times investem muito também em camiseta, usar umas camisetas da hora. Aqui na região, sim, mas é que nem esse campo, você tá vendo? É falta de investimento também, né? Porque é poucos os terrão que tem, é bem poucos, porque é raiz, né? Terrão é raiz, é onde tudo começou. Mas olha o investimento, olha o tamanho do mato, do campo, né? Faltou um pouquinho de atenção por esse lado também, porque antes desses jogos aí, o menino tava me falando que a molecada tava jogando aí. Então, né, não é só pra nós que é adulto e tal, as criançadas também curtem, então tem que ter um investimento maior, entendeu? Eu também acho que a nossa região é elite de fotógrafos, elite mesmo, não é me achando não. Eu tô chegando agora e graças a Deus o Baruque, o Trilha também me ajudou bastante, sabe? Na minha trajetória, dando dicas e tal, explicando. E, nossa, agradeço imensamente até hoje, mas aqui, nossa, é a região que é onde os fotógrafos elite, top mesmo, tá? É muito bacana mesmo, nossa! Primeiro, profissionalmente mesmo, pra mim mesmo, foi na Copa da Paz do ano passado, que foi na Arena Palmeirinha, onde que eu voltei, porque lá foi o primeiro jogo da Varsa que eu assisti na minha vida, em 2009. Então, quando eu voltei lá, nossa, sei lá, já sabe, aquele negócio meu mesmo, pessoal, já foi emocionante. Aí, quando eu vi aquela atmosfera, todo mundo junto, final da Copa da Paz, nossa! Foi, meu, pra mim foi muito gratificante, entendeu? Agora, de trabalho, assim, que eu fiz mesmo, foi pros meninos do Real Mirim, lá na Copinha do CDC Taipas, que foi quando eles perderam, né, a final, é o sub-13. Perdeu a final e ficaram em segundo lugar. E acho que o técnico, eu não me lembro bem se é técnico ou se é o dono do time, alguma coisa assim. Eu acho que é o técnico. Ele é deficiente visual. E a criançada toda pegou as medalhas e colocando no peito dele. Nossa, aí me emocionou, foi foda. Esse dia foi foda. Nossa, uma do que eu fiz na final da Martins Neto, que foi o Primos campeão. Eu tirei uma foto do jogador deles, que ele tá parado no ar, na foto, com a bola, que eu falei, meu, que foto foda. Pra mim, entendeu? Não sei o que as pessoas acham, mas eu falei, caramba, mano, nossa, arrasei nessa foto. Saiu top. Ah, então, eu quero me especializar mais na Varza, né? Quero adquirir equipamentos melhores, claro, que a gente tem que subir, né, de degrau. E eu almejo chegar no profissional. Eu almejo estudar, né, porque não é fácil, sei que não é fácil, tem muita burocracia, tem muito caminho a percorrer pra chegar lá. Mas, eu vou chegar. Música Tem alguma coisa que a gente não perguntou e você acha importante registrar? Tem. É incentivar as meninas, que mulheres, tem que fazer o que quiser. Nosso lugar é onde a gente quiser, não tem que sentir medo, sentir afrontada. A gente pode, a gente pode, onde a gente quiser chegar, a gente vai chegar. Então, é isso. E que apareçam mais fotógrafas mulheres, né, na Varza, porque é difícil ver, né, e que apareça mais. Música Música Música